Considerada uma das maiores cantoras britânicas, Amy Winehouse teve uma carreira curta, de muito sucesso, mas conturbada. Ela morreu em julho de 2011, aos 27 anos, por causa do consumo excessivo de álcool. Sua história, esmiuçada em revistas de fofoca e no cinema, é conhecida por muitos. Mas há algumas coisas que pouca gente sabe sobre ela. Aos 10 anos, por exemplo, Amy formou uma dupla de rap com sua melhor amiga. Elas chamaram o grupo de Sweet and Sour. Ela, obviamente, era Sour. Apesar disso, seu sonho na época não era ser uma cantora, mas uma garçonete patinadora. Amy era uma leitora voraz, sabia jogar tarot, colecionava fotos de família e era fã de Snoopy. Ícone do pop e suas referências eram todas do jazz. Na lista de suas 25 canções favoritas, estão músicas como Georgia On My Mind, What A Wonderful World e Moon River. Certa vez, em uma entrevista, perguntaram a Amy como ela gostaria de ser lembrada. Como original, ela respondeu. E aí diversão E aí E aí Oh, no